e aí eu não sei o que eu vou começar não a tá Carolis a da licença né pai eu tô muito muito legal gente hoje o desafio é que eu só usar ai que susto como matando de maluco será que foi essa menina Rebeca gente o desafio é o sol da rosa né então como só usar rosa eu só tenho uma coisa rosa esse aqui é roxo não sei se eu conto meio rosado tava com tá ai eu não tenho nada de arma de arma são duas armas e ainda é um pouquinho já de arma isso é clássica mesmo olha o meu cocão respirável eu ia colocar os óculos minha skin tá muito fofinha junto será que era a Rebeca mesmo? eu não morri vamos ver tá não era ela que ela não foi de preço das pessoas cadê o murder? ai esse peru bonitinha eles ficam da eu ia abrir bom os uns e que Perfeito, vou deixar. O que eu acho que é um burro? Agora, eu sei o que é o meu burro. O que eu faço? É uma coisa que eu gosto. Eu acho que é um burro. Eu tenho um burro. Eu não fico nada. É um burro. Eu não sei o burro. ah Super devagar Não estima pra morrer, sai da frente povo Ai gente, que box é essa? Vai gente, lacra Que eu morri aqui por esse nubi Deixa eu lacrar o meu Oi Fala pai Isso é porque Me chamou de Magrelinha Pai, meu nome nem é Magrelinha Gente, eu vou com a skin Porque eu vou usar roça Como não tem arma rosa Ficou soft Bem fofinha ela Eu vou com a skin Agora se eu não for seguir a Valência Acho melhor não Ah, tá bom Vou seguir ela que eu soube da louca, cadê ela? E por já Acho que ela passou por aqui Ai, pessoa Você morreu Tô fazendo Tô fazendo as pessoas Tô fazendo as pessoas Filho feio Filho feio Filho feio A gente vai fazer as pessoas Eu vou fazer as pessoas Filho feio Não arem E assim Não vai se E não vai conseguir matar aquele peru Batou o xerife Quase que matou a menina no cabelo do olho Vou matar ela, eu acho Só porque eu disse que ele não ia conseguir matar o peru Só tem ele e ela Que isso que eu fiz a menina Seu morro tomou o lacre Então saiu o Mas aqui é meio fina Mas é um Que eu não tenho Pessoa cabelo de 5 Com uma cabelo de 100 Então eu não tenho Agora quanto custa minha mochila Xerife O xerife duas vezes Mas eu tenho que lacrar Senão Eu não me considero noob Porque assim Ai é Ai é Que Mira ruim Olha que eu vou parada Cuidado Mas que hitbox Ela expandiu o jumper Ficou pulando para não tirar nela Não, na verdade eu nem vi direito Ai gente Eu acho que Eu acho que O dia O dia Já O dia Já O dia O dia O dia O dia O dia eu O dia O dia O dia O dia O dia Ai, cheiro de alho! Cheiro de alho! É a cebola então? Meu nariz tá doendo! Eu não acho não! Arrugou aqui! Ai, para de gravar! Ai, minha tela! O que é que eu estou fazendo? A CIDADE NO BRASIL Ah, vai se separar, mas a gente não vai estar gostando. Vamos achar que eu tudo apertei. Ou pelo menos é que eu não sei. É eu, eu apertei. Vamos achar que alguma pessoa aqui é aperta. Será que recebe o nome aqui? E é mesmo. Uh, um kitbox enorme, ele nem tá aqui. Morre. Morre, meu amor. Matou a menina. Matou. E ela tá saindo do jogo. Não pode morrer a menina, filha. Tome. 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 Onde é aqui? Onde é? Onde é, hmm? E aí Ve pistola Filho 1344 falta Gente, eu achei que eu sou um skin com esse cabelo Que tá meio engraçado E essa calça Com essa blusa E essa camiseta Tá meio engraçado assim Nossa, gente, terceira vez que eu sou xerife Gente, eu só tô sendo xerife agora Eu acho que isso do vídeo vai ser Fui xerife em quase todas as partidas e morri Ou me dei mal Ai, gente, que liga e não vou lá Será que não seja mordo? Senão eu me lasquei Ai, pessoa Sai Sério, gente, eu tô com muito medo Ai, gente, sai Eu sabia que era esse vaca Mas eu gosto de xerife Fida puta Desculpa Pera, 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 pera Oxe, o que é isso, véio? Não tá fazendo nada O que é isso, véio? Não tá fazendo nada Eu só queria saber Por que você nunca avisa Você Eu já não sei Ele é o que eu te arrasto Ela te ria Ele é o que eu te arrasto Mas por você Ele tem o que eu te arrasto Não tá fazendo nada Não tá fazendo nada Aquele murder Tá Tem um murder Não, vou morrer. Não, vou morrer. Não, vou morrer. Não, vou morrer. Acabou o tempo e raiva que eu morri. Não, vou morrer. 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 Não, não, vou morrer. Pega.